A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou aumento de quase 25% nas ocorrências de crime contra a dignidade sexual em comparação com o ano passado. Para especialistas, as mulheres estão com mais coragem de denunciar os agressores. Paula faz questão de mostrar o rosto, ainda que seja para falar sobre um trauma que ela tenta esquecer. Eu estava saindo do trabalho e eu acabei sendo sequestrada. Durante o sequestro eu sofri violência sexual e violência física. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram um aumento de quase 25% no número de ocorrências contra a dignidade sexual. Esses registros englobam crimes como assédio sexual, estupro, violência e exploração sexual. Para piorar a situação, que já é gravíssima, quase 48% das ocorrências são de estupro contra meninas de até 14 anos. Não é a roupa da vítima que causa o abuso sexual, não é o comportamento da mulher que justifica o abuso sexual, mas sim é o comportamento dos homens abusadores, que não respeitam os direitos das mulheres. Para a promotora de justiça, as pessoas passaram a denunciar mais esse tipo de crime, o que é fundamental. Mas muito ainda precisa ser feito. Nós temos lei, a lei é forte e o Brasil, infelizmente, precisa de políticas públicas efetivas no combate à violência contra a mulher. E isso sim ainda está aquém do que nós, mulheres brasileiras, que somos 53% da população, merecemos. O Matheus criou uma ajuda ao alcance da mão. É um aplicativo gratuito que pode ser acessado em 14 países além do Brasil. E para a mulher mandar em pedido de socorro, ela simplesmente balança o celular. O aplicativo camufla que a mulher está fazendo compras, mas na verdade o pedido de socorro é enviado a cada 30 segundos com a sua última localização em tempo real. Matheus também desenvolveu um dispositivo eletrônico que pode ser colocado em qualquer lugar, como um chaveiro, por exemplo. O mundo ideal é que o aplicativo não resista mais, que a violência contra a mulher seja combatida, para que a gente tenha a prevenção sempre, para não deixar chegar no ato da violência tanto sexual, quanto física, quanto psicológica.